Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em cada canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em cada canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, que o coração do meu povo. Nas horas de Deus, amém, que o coração do meu povo. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os devotos, as crianças e os jovens, e todos da família. As crianças e os jovens, e todos da família. Que lindo, amém. Muito bom dia pra você, família dos devotos. O nosso programa Benção da Manhã começa assim, com esse amor novo, com esse amor transmitido. Para essa canção tão maravilhosa, que o seu dia seja muito abençoado. Receba as bênçãos de Deus nesse lugar lindo, gente, gostoso. Estamos aqui fora, olha só que programa mais especial. Primeiro programa dessa sexta-feira, todo especial, produzido, dirigido, feito com tanto amor e carinho pra você. Seja muito bem-vindo com as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. E eu tô feliz demais, porque eu tô com vocês. Que coisa linda. Bom dia, meus amigos. Alegria nossa tá com você, querida Dani. Bom dia, é festa, é bênção, é graça, é jubileu. 25 anos da família dos devotos. Bom dia pra você, que bom chegar até aí na sua casa. Levando a bênção da manhã, a bênção da mãe no coração de todos. Não é isso mesmo, Juninho? Bom dia, é hora de Deus. É hora de Deus. Bom dia, irmão Alan. Bom dia, Dani. Que alegria estar com vocês. Bom dia pra você que está em casa. Olha, começar amanhã nessa alegria, nesta bênção. Ah, não tem coisa igual. E aqui você encontra e compartilha essa bênção. Olha que coisa boa. Quero convidar vocês. Essa equipe maravilhosa. Mostra aí, Anderson. Eu quero mostrar o Anderson também. Ele que tá fazendo a imagem. Mas olha só que equipe. Gente, vamos dar um tchau pra quem tá em casa. Olha lá pra ele. Dá um tchauzinho. Todo mundo feliz. Seu Roberto. Dá um 360 aí, Anderson. Seu Roberto, na técnica do som lá. Tá vendo? Que beleza. Poliana, João, Diogo. Tanta gente bacana. Tem os devotos de Nossa Senhora chegando também. Porque aqui tem um espaço feito especialmente pra você, viu? Que vem aqui participar com a gente do programa. Um beijo. Que bom. Sejam bem-vindos. Que gostoso. Olha só. Aqui, ó. Os devotos acompanhando a gente. O Tavares tá mostrando as imagens do pessoal aqui, ó. Já fazendo uma selfie. Com a gente aqui de fundo. Você que vem visitar o Santuário Nacional hoje. Esse é um momento especial, viu? Vem sim. Tá tão linda a casa da mãe e feita especialmente pra você. Juninho, aproveita e manda abraço. Fala pra gente um pouquinho hoje o que vai acontecer nesse programa especial. Olha, Dani, tem muita coisa boa. Você não pode perder. Aliás, são 25 anos da nossa família. Quanta história. Quantos momentos. E estamos celebrando neste dia, neste fim. Nesta semana toda, né? Uma semana de festa para comemorar. Um dia só é impossível, né? Celebrar tantas maravilhas que Deus faz em nossa vida e nossa homenagem à mãe Aparecida. Por isso essa grande Romaria, né, Dani? Então, bem-vindo você, Romero, peregrino de Nossa Senhora. Bem-vindo você aí de casa. Dá tempo de você vir participar conosco. De fato, a Aparecida parece estar uma manhã bem fria. Tem uma neblina. Tem uma chuvinha fina. Mas nós estamos aqui no calor da fé. E olha, nessa maravilhosa aqui, fachada sul, nas colunatas. Aqui, olha, é o abraço da mãe. É o abraço de Nossa Senhora a todos vocês. A nossa família dos devotos. A gente cantou, Dani, que o coração do meu povo de amor se torne novo. Família dos devotos. 25 anos é um ato de amor que constrói. Por isso, a festa é nossa, a festa é do devoto, a festa é da nossa família. E nós queremos que você celebre conosco. Tenha essa tenda, esse espaço maravilhoso preparado, com tanta gente bacana da nossa família que você conhece. E aqui nós estamos te esperando e toda a nossa programação especial para esse final de semana. E hoje é dia 12. Dia 12 de oracional. O senhor falou tudo. Falou bonito demais. E eu quero convidar você, então, para esse momento. Convidar você a ficar com a gente nessa manhã. Aliás, na programação toda. E olha, vamos então serenizar um pouquinho o coração? Com mais aqui, eu convido toda a equipe. Você que está acompanhando a gente, onde você estiver. Tranquiliza um pouquinho o coração. Relaxa, porque a vida é tão bonita. A gente pode viver o essencial. Deus só quer que a gente viva. A gente que, às vezes, complica demais. A gente, às vezes, que se desespera. Mas é só viver. Porque a vida, sim, em Deus, é maravilhoso com música, com os bons sentimentos, bons pensamentos para as melhores ações. Será que isso vira música? Então respira fundo, viu? Porque Juninho, a gente fala Juninho e faz música. Mas eu convido você, então. O irmão Alano já nos ensinou. Inspire-se. Inspire-se no que há de melhor. Escolha o melhor para você. Relaxa um pouco. E vamos juntos nos nossos preciosos 5 Minutos com Deus. Oi, gente. Que coisa bonita, né? A gente poder pensar na vida, pensar na família. O irmão disse, foi tão inspirado nas palavras dele logo no começo do programa, falando desse amor de Deus e acreditar numa família, né? A gente precisa acreditar numa família. Por mais que exista alguém que não acredite, nasça de uma família, vá para o mundo e não acredita na família, essa pessoa volta. Porque é na família que a gente busca respostas. É na família que a gente busca o aconchego. É na família que a gente busca o acreditar na vida. Gente, seja como for a sua família. E é o lar, o lar que a gente convive, que vai nos formando. É o lar que a gente precisa todos os dias acreditar, mas assim, fazer essa construção diariamente. Essa construção do dia a dia num lar abençoado. E vou dizer para vocês que, assim, é claro que a gente quer um lar abençoado, um lar que faça diferença na nossa vida, para que a gente possa viver aqui fora. O convite de hoje é para que a gente tenha realmente consciência na realidade do nosso lar. Às vezes, você pode estar buscando o modelo de um lar fora, mas a gente precisa viver o essencial. São tantas demandas, tantas cobranças, tantas exigências para que um lar seja bonito, rico. Às vezes, com a melhor casa, o melhor carro, a melhor profissão. Eu sou, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas deixa de ser. Esse lar que a gente precisa tomar consciência que nós podemos viver o essencial. São muitas contas para pagar. Às vezes, a demanda de uma questão de saúde, né? Um tratamento de saúde. É pagar conta, é levar criança, é estudo, é curso. A gente precisa fazer, às vezes, com que essa família vá freando um pouquinho. Porque a gente quer que a nossa família atenda à demanda do mundo, às exigências do mundo. Mas calma. Qual é a demanda real da sua família? Real é viver a própria realidade e viver o essencial. Talvez o seu coração acelere tanto, você se desespera tanto. Sabe? A gente escuta falar em burnout, por exemplo, depressão, ansiedade, tantas doenças emocionais. Porque você fica aflito tentando atender a demanda do mundo com sua família. Olha para a sua família. Olha o que é essencial para a sua família. Talvez fique tentando atender a demanda do mundo, mas não tem diálogo. Não tem escuta. Não tem aquilo que precisa. Intimidade. Uma família, um lar abençoado, se faz com intimidade. Vou contar uma história rapidinha aqui para você. Que quando a gente vai entender a história da família dos devotos, né? A gente sabe que o primeiro desafio da família foi colocar o piso no Santuário Nacional. Foi assim que nasceu a família dos devotos. Precisamos nos unir. E assim foi esse diálogo. Reuniu a família para poder resolver um desafio, né? Para tomar a frente de um desafio. Eu lembro que assim foi na minha casa também. Eu lembro que meu pai disse, olha gente, nós éramos pequenininhos. A gente morava de aluguel. O pai construiu a casa. Mas não tem muros e nem piso. Nós vamos para lá, vai estar cimento. Tá bom? Tá bom, pai. Nós vamos. Eu lembro que a gente se mudou. Eu lembro daquele piso. Eu lembro que teve uma enchente. Entrou água em casa. E assim a gente se divertiu. Porque ainda eles falavam, olha, será que vai ter peixinho nessa casa? Claro, né gente? Água baixa. Hoje, graças a Deus, tem piso. Mas porque a gente se uniu. Família é união. Família é entender a necessidade que a gente precisa. Não é viver a nossa própria. Mas é viver a nossa vida. Juntos. Cuidando da gente. Para que a gente possa cuidar do outro também. Assim cresceu a família dos devotos. De desafio em desafio. Assim também cresce a sua família. Com desafios. Dendo consciência que a união faz toda a diferença. Por isso eu quero convidar você. Vamos juntos, na palavra de Deus. Refletir essa palavra que alimenta a nossa alma, né irmão? E também que a gente possa continuar entendendo que os desafios que nos fortalecem. E os desafios que nos fazem crescer. Vamos então ouvir um trecho da palavra de Deus. Com a sua Bíblia na mão. Que a palavra ilumina os nossos caminhos. Que a palavra do Senhor preserve as nossas famílias. Possa guiá-las, orientá-las. Portanto, vamos ouvir um trecho do livro do profeta Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estava pensando nessa história, nesse testemunho tão bonito da Dani. Como que a gente diz assim, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam os testemunhos. E eu pensei assim, quando você arruma a sua casa, o que é que você escreveria na porta da sua casa? Às vezes é comum a gente ver, sobretudo, os nossos queridos caminhoneiros por essas estradas da vida. É verdade, tem muita frase feia, muita frase suja. Mas tem muita coisa bonita que eles escrevem lá no caminhão, uma mensagem, uma inspiração, uma declaração para alguém até da própria família. O que é que você escreveria na porta da sua casa? O que é que você escreve na porta do seu coração? Josué tem esse sábio conselho, sábia decisão do Josué. Ele falou, olha, nós já decidimos. Eu e a minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Duas palavras para a gente pensar. A nossa casa, para que seja um lar abençoado, que é a proposta de hoje, do nosso programa. Nós estamos no bênção da manhã. E o aspecto do servir, a missionariedade. Josué percebeu isso. Queridos, um lar abençoado. A nossa casa não pode ser uma pousada, um hotel, onde as pessoas passam por ali, descansam. Tem tudo do bom e do melhor, às vezes, mas falta o principal, a unidade. Segunda coisa, o Papa Francisco já deu bons conselhos também para as famílias. Que não faltem no nosso lar para que seja abençoado. Aquelas palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, desculpe. Isso acontece com uma família que reza, unida. Vai permanecer unida, também nas horas difíceis. Que na sua casa não falte Jesus. Você já ouviu uma música que diz assim? Lá em casa tem Jesus, tem Maria, tem bênção. Nós somos essa família de Deus. E é bonito pensar que Deus também é família. Pai, Filho e Espírito Santo. E a família divina tem que morar aí no seu lar. É comum a gente ouvir também aquele ditado assim. Árvore boa, frutos bons. O lar abençoado vai dar bons frutos. A família, para ser esse lar abençoado, é a igreja doméstica. É ali que a gente aprende as primeiras experiências de fé. A família tem que rezar junto, na mesa, agradecendo o dia. Família é santuário da vida. E porque Deus quis ser família, a nossa família vai ser espelho da trindade. Um grande testemunho de amor à igreja. Foi o que decidiu Josué e a sua família. O profeta, como nós ouvimos, iluminados pela palavra que fomos. Isso nos faz pensar da nossa participação na comunidade. Isso nos faz pensar da nossa consciência eclesial. Eu pertenço a uma comunidade. Porque o meu lar é uma igreja doméstica. E aí o Papa Francisco vai dizer lá na Amores Letícia, na Alegria do Amor. Ele fala assim, ó, viver a alegria do amor é missão da família. É verdade que a igreja, por isso nós estamos aqui como igreja, com a igreja, nós temos a tarefa de ajudar você a cultivar este amor. Ser família é a nossa marca. Que seja a marca do seu lar, para que seja muito abençoado. E que a gente possa servir nessa alegria de ser família. Servir com generosidade. Servir para partilhar, porque a gente ama. A família dos devotos é assim, celebrando esse jubileu, esses 25 anos de história. É uma ação de graças, é um fortalecimento dessa fraternidade. Por isso, ato de amor que constrói. Vamos pedir essa graça? Sejamos uma grande família de amigos, de irmãos na fé. O mundo tem essa vocação de ser uma grande família. É a vocação da humanidade. Agradeçamos a beleza de ser família. Por isso, rezemos ao Pai eterno, para que nós, na vida de família, porque amamos, saibamos partilhar o pão de cada dia, as alegrias, o perdão e construir o reino novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós somos a família da mãe aparecida. E Nossa Senhora, o Papa fala isso, ela juntou uns simples paninhos, mas uma montanha de ternura, para preparar o bercinho, a manjedoura de Jesus, o Salvador. Nosso Santíssimo Redentor, a esperança de todos os tempos. Viu o que Nossa Senhora preparou? Simples paninhos, mas uma montanha de ternura. Somos a família da mãe aparecida. Valorize o aspecto do cuidado, a ternura, vai fazer diferença. Mãe aparecida, abençoe a nossa família dos devotos. Mãe aparecida, abençoe cada lar que sintoniza a sua TV, o seu canal de comunicação. Mãe aparecida, abençoe os peregrinos e peregrinas que estão vindo para a aparecida. Porque nós somos da sua família, porque hoje é dia 12 de Oracional Mariano. A gente reza mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora aparecida, rogai por nós. Oh, Dani, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Que coisa bonita, gente. Muito bom. Vamos cantar para dar um tom mais bonito. O que vamos cantar, Julinho? Nossa Senhora aparecida, que nos acolhe e nos abençoa. E foi uma oração do Papa aqui no Santuário, em Aparecida, em 1980. E nessa oração de São João Paulo II, o Papa fala para abençoar toda a equipe, todo mundo que trabalha nesse Santuário, muita gente também, e claro você, e claro você, a sua família aí de casa. Nossa Senhora aparecida, abençoai este vosso Santuário. E os que nele, nele trabalham, abençoai este povo que aqui ora e canta, abençoai todos os vossos filhos, abençoai o Brasil, amém, amém. Eu quero convidar você a participar deste momento também, é claro, você participa com a gente, você faz tudo isso acontecer. É 0300 210 1210, é o nosso telefone, o telefone da família dos devotos, para você ligar, participar com a gente, tá? Ao vivo, estamos aqui te esperando. Também para quem está chegando no Santuário Nacional, tem os devotos de Nossa Senhora que estão aqui pertinhos da gente também. Pode ligar, nós vamos aproveitar para bater papo, conversar e você contar um pouquinho da sua história para a gente. Bom dia, irmão Alan, bom dia Dani, bom dia Juninho, tudo bom com vocês? Bom dia. Tudo beleza. O nosso bom dia, o nosso cara, olha que simpática. Isso não pode faltar não, ela já, bom dia Alan, bom dia Dani, bom dia Juninho, tá tudo bem com vocês? Eu estou participando aí, toda a programação. Que maravilha, viu? Ô Daniela, tenho certeza que você é da nossa família, talvez estando aí em Brasília ainda agora nessa manhã, talvez você não vai conseguir vir aqui Aparecida, mas pela TV Aparecida você vai acompanhar tudo ao vivo aqui, a nossa programação especial da nossa Romaria para a nossa família, viu minha querida? Não, eu já estou muito feliz por estar participando e por ser representante de Aparecida e muito feliz por todas as bênçãos que a gente recebe aqui em casa, todos os dias através da programação. Que bom Daniela, minha querida, nós queremos hoje então, até o tema, né, renovar essa bênção, porque um lar abençoado, claro é uma família abençoada. Obrigado pela sua ligação, receba mais essa bênção, muitas graças aí para todo o povo de Brasília, Distrito Federal e obrigado porque você é representante da nossa família dos devotos, você é missionário. Família dos devotos é assim, né Dani? Fé e arte, amor, olha quanta arte aqui, olha que beleza, os nossos mosaicos, né? Fé e arte, amor e partilha, generosidade e missão dão-se as mãos. Essa é a família dos devotos, 25 anos de história. Ligue você também para nós, 0300 210 1210, quem está em casa, participa ao vivo por esse telefone, faça o seu cadastro na nossa família. Muito bom gente, nós vamos para um breve intervalo, tem muita coisa boa hoje no programa, tem entrevistas, tem conhecimento, tem, é claro, né? Boa música, porque Juninho e Mola estão aqui, é uma melhor voz aqui da TV Aparecida para cantar para você. A gente vai para o intervalo? E voltamos já já, fique ligadinho. O canto alegre vem do povo em oração, vai se tornando gratidão e chega a Deus nosso clamor. O Deus da vida nunca abandona o povo, ele exalta o humilhado e derruba o opressor. E agora? A festa é nossa, é do devoto, é da família, é tempo de alegria, vamos juntos celebrar. Irmãos unidos, braço erguido, pé na estrada, vida nova transformada para o povo do Senhor. E agora? O Deus da vida nunca abandona a luta, ele fortalece o reino, traz justiça e dá vigor. E agora? A festa é nossa, é do devoto, é da família, é tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A festa é nossa, é do devoto, é da família, vamos juntos celebrar. Maravilha, gente, muitas palmas, que bonito. O povo adora, né gente, muito bom, viu? São 25 anos de bênçãos com a nossa família crescendo, crescendo a cada momento. Que bom, gente, como é bom formar pessoas, como é bom cuidar desde a gestação até a idade mais avançada, onde tiver um coração batendo, nós estamos, né? E gente, tem mensagem de WhatsApp, 0 operadora 12, 997242200, é da Cláudia Bueno. Oi, Claudinha, Claudinha, nossa grande amiga de Itapeva, Minas Gerais. Bom dia, linda Dani, irmão Alain e equipe do Benção da Manhã. Essa foto foi tirada da paróquia de São Sebastião, quando trouxe a capelinha missionária do projeto Aparecida pelo Brasil. Ser representante é poder testemunhar diariamente minha bênção em forma de oração. Cláudia Bueno, representante da família dos devotos, que coisa mais linda. Parabéns e muito obrigada. Ô Daniel, alegria do representante da nossa família. Ô Cláudia, só uma coisa pra você, pra quem é representante, pra quem é da nossa família. Se você não conseguiu estar aqui agora nessa festa, primeiro, você vai ficar com a TV Aparecida ligadinha no final de semana todo, como você já sempre faz, porque é bom estar onde a mãe está. Segundo, até o final do ano você tem que vir pra Aparecida, combinado? Pra agradecer e pra celebrar essa festa, não é isso, Dani? É isso aí. Outra mensagem vem de Sorocaba, São Paulo, Oriel. Bom dia, Dani, irmão Alain. Essa é minha família em uma visita ao santuário. Lugar abençoado, isso mesmo, viu, Oriel? Que Deus e Nossa Senhora Aparecida protejam a todas as famílias brasileiras. Amém, Oriel? A nossa família dos devotos, para que a sua casa seja um lar muito abençoado. Amarli, de quatro irmãos, Rio Grande do Sul. Bom dia, Dani e irmão Alain. Parabéns pelos 25 anos da família dos devotos. Esses são os meus pais quando estiveram no santuário em 2007. Meu pai, Cecílio, já faleceu há dois anos. E minha mãe, Leonor, faz parte da família dos devotos há sete anos. Um abençoado dia para todos nós. Amém. Que lembrança bonita, Amarli. Um beijo pra você. A Nádia, lá do Rio de Janeiro, Dani, está falando assim. Bom dia, bênção da manhã. Sextou. Mais um dia assistindo a TV Aparecida. Isso mesmo. Com essa festa de bodas de prata da família dos devotos. E a Nádia falou bem. Nesse dia oracional da mãezinha. Gratidão a vocês por poder assistir a essa festa. Gratidão a você, Nádia, pelo carinho da sua audiência nesta festa. E sempre. E obrigado porque a família dos devotos que mantém a nossa rede aparecida de comunicação. E assim possibilita que a evangelização alcance milhares de corações. E a bênção da mãe e a bênção da manhã chega ao seu coração. E sejam sempre compartilhadas aqui, né Dani? É isso mesmo. E eu estou vendo os devotos chegando. Estou vendo os peregrinos visitando o Santuário Nacional. Pode chegar, viu gente? Pode sentar aqui na frente. Sejam bem-vindos quem chegou agora. Muito bom dia pra vocês. Coisa boa. É chegar e aumentando a família. É recebendo vocês. Pessoal fazendo foto. Olha aí. Imagens belíssimas, viu gente? São as melhores imagens. É a melhor programação da TV brasileira. E eu quero convidar você a participar com a gente, 0300-210-12110. É o nosso telefone pra você participar ao vivo. Alô, Viloaldo, bom dia. Alô, bom dia. Pode falar, alô. Viloaldo. O senhor está bem? O senhor fala de qual cidade? Estou falando aqui de Porto de Saúl, em Bahia. Quero falar com o Padre Alain, meu amigo. Especiando ele ao vivo. Olha, claro. Olha só direto da Bahia, irmão. Sorria que você está na TV Aparecida, meu querido. Como é que está você, Salvador e a nossa Bahia? E a sua família? Bom dia. Tudo bem, Padre Alain. Meu prazer é falar com o senhor. Meu prazer é falar com o senhor e fazer um pedido ao senhor pra me trazer, eu me arrumar a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui pra nossa paróquia, Padre Alain. Por favor. Vamos sim, meu querido. Funciona assim, viu, irmão? Você continua na linha aí. Você vai falar com a nossa equipe, mas é muito importante pra gente fazer essa visita com a imagem peregrina e missionária de Nossa Senhora Aparecida, que acontece. A gente já foi em muitas paróquias por esse Brasil lá fora. Tem que ser um pedido do seu parco também. Porque o parco é o primeiro missionário da comunidade. E os padres são filhos queridos de Nossa Senhora. Ela é a mãe das vocações. Então, conversa na sua paróquia com o seu parco. Fala assim, ô Padre, vamos ligar lá no santuário. Vamos combinar pra gente receber a imagem peregrina e missionária da Senhora Aparecida. É isso mesmo, né? Você vem visitar Nossa Senhora e Nossa Senhora é missionária. Ela sai sempre em visita pra visitar, abençoar nosso povo e nossa gente. Agora, irmão, você ligou a TV Aparecida? A bênção da mãe tá chegando no seu coração. Grande abraço. Obrigado por ligar e falar conosco aqui. O nosso querido Juninho, a nossa querida Dani, eu, irmão Alain e toda a nossa família dos devotos, Dani. É isso aí, irmão. Ô gente, é muita animação, né? É bênção. Que o seu dia seja muito abençoado. Alegria pra você. Alegria no seu coração. Escolha alegria. Levanta pra viver. Agarra a vida. Estabiliza nessa vida e segue firme. Fica assim mais ou menos não, viu? Segue firme, tá? Põe a vida na vida. E liga pra gente. Zero, trezentos, dois, dez, doze, dez. Alô, Maria Cláudia. Bom dia. Bom dia, luz das nossas manhãs. Linda Dani. Ô, minha querida. Maria Cláudia, você é a representante da família dos devotos. Ligando agora pra acordar o coração de muita gente. Que bonita você, Maria Cláudia. Dani. Oi, meu amor. Eu gostaria hoje... Primeiro, bom dia, irmão Alain, do Ninho e toda a equipe que sempre nos acolhe com tanta atenção. Então, temos que prestigiar essa linda equipe em primeiro lugar. Obrigada. Eu gostaria muito de dar o meu testemunho como representante que sou aqui de Itapeva, em Minas Gerais. E eu consegui essa graça de ser representante que eu mais recebo do que dou, pra ser sincera. Porque é muita bênção. É chuva de bênção. Maria Cláudia. Oi. Então, conta pra gente. Tá todo mundo percebendo o quanto você é feliz, o quanto você é realizada. A gente, o pessoal tá vendo você em casa aí pela foto. Conta pra nós o que faz o representante, pra quem já sentiu no coração essa vontade. Ok. O representante, ele é um tijolinho vivo da casa da mãezinha. Nós levamos a casa da mãe pras pessoas que não podem, muitas vezes, estar aí no santuário. Então, nós, como representantes, pegamos a capelinha missionária do projeto Aparecida pelo Brasil, trazemos pra nossa cidade, pra nossa comunidade e nessa vinda, que foi a primeira vez e, como eu disse, não foi um adeus, foi um até logo. Levamos na paróquia, né, no caso, aqui é a nossa paróquia de São Sebastião. Levamos nas comunidades, nos bairros, nas famílias. Então, é uma peregrinação de fé. É só gratidão e bênção. E como os nossos amigos de chefe falam, é ter um pedacinho realmente da casa da mãe, nas paróquias, nas casas, né, dentro da casa dos lados de todas as pessoas. E você disse tão... Eu fico até emocionada de falar e já tô com saudade de poder carregar os meus braços. Sim, olha só que bonito, gente. Essa é a missão dessa menina linda que sente na fé, põe em prática, como ela falou, tão bonita, né? É a peregrinação da fé. Cláudia, um grande beijo no seu coração. Eu desejo pra você um dia maravilhoso. Saúde na sua vida, alegria, paz no seu coração. Que Deus te abençoe com muito amor. Você é muito especial pra nós. Continue firme na sua peregrinação, levando isso que você tem, essa alegria que é sua. Tá vendo, gente? A Cláudia, ela é como diz a palavra. Ela não guarda a luzinha dela embaixo da cama, dentro do armário, não. Ela põe pra iluminar outras pessoas, como ela tá fazendo com a gente agora, né, irmão? É verdade. Ela falou bonito, viu, Dani? Nossa Senhora é a estrela da nova evangelização. E a Dani traz muita luz, muito brilho aqui na evangelização da TV Aparecida, com o bênção da manhã e na nossa família dos devotos. Ô, Cláudia, muito obrigado. Deus te pague. Nossa prece, bênção, admiração, gratidão por vocês, que são representantes da nossa família dos devotos. Essas duas vezes missionários, viu? Porque você é um coordenador. E o nosso saudoso, venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, o apóstolo da Aparecida, já dizia, quem ajuda a pregação, quem ajuda a evangelização, é missionário. Obrigado, viu, Cláudia? Eu acho que você não virá pra nossa Romaria, vai acompanhar tudo aí de casa pela TV, mas tá feito o convite. Quero te encontrar por aqui. Mas ela já tá fazendo parte da festa. E por falar em missionário, chega aqui, irmão. Venha fazer uma missão até aqui. Pois não, estamos aqui. A missão começa assim. E somos todos peregrinos da esperança. Ela falou que é um peregrinar com Nossa Senhora. Me conta, o senhor já foi pro Porto Itaguaçu? Tá belíssimo. E hoje, seis horas da tarde, ao vivo, é de lá. E é de lá. Sabe por quê, gente? Você vai colocar na sua lista, no seu roteiro, vindo ao Santuário Nacional pra visitar esse espaço maravilhoso. Muito bonito. E a Michelle tá lá ao vivo. Ela vai mostrar um pouco pra nós do que tá acontecendo, de como está ficando, e sobre esse grande momento que vai acontecer hoje, às 18 horas. Bom dia, Michelle! Um bom dia pra vocês aí no estúdio. Um bom dia também pra você que nos acompanha aqui no Bênção da Manhã. Hoje é uma sexta-feira muito especial. Estamos dando início à nossa Romaria da Família dos Devotos. Um momento pra você receber vocês, Devotos da Manhã Aparecida. E também faremos a inauguração da revitalização do Porto Itaguaçu. Um momento de muita alegria também aqui. Mais um espaço do nosso santuário pra você ser bem acolhido aqui na Casa da Mãe. E pra conversar um pouquinho com a gente sobre todos esses preparativos, eu tô aqui com o Romulo Barros. Ele que é coordenador de comunicação da Família dos Devotos. E, Romulo, como que tá a expectativa aí pra essa inauguração no dia de hoje? Tá alto porque vai ser um momento muito especial pra gente. Principalmente voltar, né, às origens, ao início dessa história de devoção que hoje a Família dos Devotos representa, né, você estar aqui no Porto Itaguaçu fazendo depois desse tempo todo de revitalização do espaço, da própria capela, né, deixando ele muito mais harmonioso pro devoto. Vai ser um momento muito especial pra gente e a expectativa tá bem alta desse momento logo mais. E, Romulo, às seis horas da tarde terá uma celebração aqui que coroará todo esse momento, isso mesmo? Isso. Logo mais, né, nós teremos a bênção da capela da Pesca Milagrosa. A gente nomeou a capela, né, depois dessa revitalização, a capela recebeu o nome de Pesca Milagrosa. E também a gente vai ter a dedicação do altar da própria capela. Então, a cerimônia começa do lado de fora e depois todos os celebrantes vão pro interior da capela e aí prossegue com a celebração da Santa Missa. Romulo, no Porto Itaguaçu nós sabemos da importância que ele tem, né, por toda a história de Nossa Senhora Aparecida, mas aqui em especial, né, nessa reforma tão bonita, o que tantos devotos poderão encontrar aqui? Um novo paisagismo foi feito pro Porto, né, foi revitalizado as calçadas também, né, então o monumento dos três pescadores veio do Santuário Nacional pra cá, foi instalado aqui, tem esse novo espaço aqui, a capela foi toda revitalizada, as palmeiras foram feitas, jardins novos, né, então tem todo um passeio. A gente tem uma praça aqui das bandeiras, onde a gente vai ser colocadas as 26 bandeiras, mais a 27ª do Distrito Federal. Lá no fundo a gente vai ter a bandeira do Brasil, do Vaticano e uma novidade, a outra, a terceira bandeira vai ser uma bandeira da família dos devotos, que vai ser colocada. Lá no final também foi tudo revitalizado próximo ao rio, então tem um relógio de sol, tem coisas muito bonitas aqui e o paisagismo todo integrando ao caminho do Rosário, que termina bem nessa área aqui que a gente tá. Romulo, realmente está encantador, parabéns, né, por toda essa ideia que vocês, juntamente com o santuário, tiveram, e hoje nós teremos a inauguração, e a partir de amanhã quem estará aqui durante a nossa Romaria poderá visitar. Quem estiver aqui durante a Romaria e pelos próximos dias e meses já pode visitar o Porto do Aguaçu, também hoje vai ser entregue e inaugurado o Parque Três Pescadores, que é uma iniciativa entre o Santuário Nacional e uma outra empresa, e isso abre oficialmente hoje, né, mas os devotos podem vir prestigiar e podem vir conhecer esse espaço novo a partir de amanhã. E Romulo, é importante a gente destacar também que esses espaços do santuário, esses espaços de acolhida, esses espaços de bem-estar, né, que as famílias podem visitar, só é possível graças à generosidade da nossa família dos devotos. É, sem a família dos devotos, sem você de casa, sem você que vem ao Santuário Nacional e faz parte da família dos devotos, sem você não seria possível nada disso ser feito, não seria possível revitalizar esse espaço, não seria possível criar mais um espaço de acolhimento para você, devoto, que vem ao Santuário Nacional, mas para você também que não vem, mas acompanha através da rede aparecida de comunicação, também possa ter um novo espaço, um novo oásis, né, que a gente fala dentro do Santuário Nacional, para você ser bem recebido e ser acolhido aqui. E também é um momento de fé, relembrando toda essa história bonita. Sim, é um momento de voltar às origens. Nós, os três primeiros pescadores formam esse início, né, essa semente da família dos devotos, então é lá atrás, apesar de a família dos devotos ter surgido oficialmente em 1999 como campanha dos devotos, mas a gente sempre tem esse carinho de olhar para a nossa história, de olhar para a história do encontro, da imagem, e perceber que desde o início, desde o encontro, a gente vem formando essa família de devotos, que hoje forma a família dos devotos. Com certeza, Romulo, eu queria te agradecer por falar aqui com tanto carinho da nossa família e também uma boa inauguração para todos nós. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar desse momento e que seja um momento bonito, um momento oracional, um momento emocionante para todos os devotos e para todos nós. Com certeza, então fica o nosso convite para você acompanhar aqui toda essa celebração a partir das 18 horas e, claro, estar aqui no Santuário, dê uma passadinha também aqui no Porto Itaguaçu e vivencie toda essa experiência de fé aqui na Casa da Mãe Aparecida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Michele. Então, olha, reforçando para você às 18 horas a transmissão da Santa Missa, você pode acompanhar aí da sua casa e logo depois o show transmitido aqui da tenda, que vai ser belíssima essa celebração. Gente, para falar mais sobre esse momento, essa programação a gente recebe aqui no nosso estúdio, na nossa tenda, ela que é também tão querida, faz parte dessa família conhecida. Ana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia, irmã. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Aparecida. Também a todos que estão aqui nessa tenda. Para nós é uma alegria. Chegou o grande final de semana, o tão esperado, para celebrarmos esses 25 anos da família dos devotos. E a movimentação está intensa, né? Tem muitos devotos já passando por aqui, visitando o Santuário Nacional, chegando. Sim, ontem foi um grande dia para nós aqui. Um movimento intenso, muitos devotos partilhando, a alegria de estar chegando. E eu quero até dar um testemunho, irmão. Nós fizemos um convite no Família dos Devotos, né? Para que os devotos viessem celebrar conosco. E ontem, a dona Isabel, com a mãe dela que está ali, ó, a dona Marisa, de 94 anos, a mãe dela, elas pegaram o ônibus do Rio de Janeiro e vieram passar o final de semana conosco. Nós vamos celebrar. Olha que lindo esse exemplo. Quando elas chegaram e elas dão testemunho. Gente, que beleza. Ô, Ana, bonito esse testemunho que você está dando. 94 anos a avó ali. Olha que bênção, gente. Não tem idade para celebrar e para ser da nossa família, não. E não tem nada que segure o devoto que quer vir para a Aparecida, né? Nem o friozinho. Nem o friozinho. Porque nós estamos no calor da fé, nós estamos no abraço da mãe, nos nossos abraços, né? Exato. Ana, a festa começou bonita. E eu acho que quem está em casa, daqui de pertinho, dá tempo de vir conosco até domingo, porque a programação é longa, é recheada e está muito bonita e abençoada. Sim, nós, né, hoje iniciamos agora às 9 horas com a celebração da Santa Missa. Depois teremos um dia também intenso de oração, de festa aqui nesse espaço. Padre Antônio Maria vai passar conosco por aqui nesse espaço hoje. Teremos também o Pensa, que agora em primeira mão, nós podemos dizer, né? Ela tem uma banda marcial. E eles farão um grande momento no final da tarde hoje aqui conosco. Então, a programação, além do Porto Itaguaçu, às 18 horas, né? Depois o programa à noite, tem um dia intenso, de muita festa, de muita comemoração para quem estiver aqui e para quem também vai acompanhar de casa. Então, não perca essa oportunidade. Se você está pensando, vou ou não vou para o santuário, vem. Vem porque o dia está recheado de coisa boa. Hoje e amanhã, muito mais, né, irmão? E olha só, o Pensa, que teve uma participação incrível. Gente, o Pensa cresce cada vez mais. Fruto dessa família, não é, irmão? O senhor que é músico, o senhor sabe como é importante a música na vida, como isso faz a diferença. E fez a diferença na vida de tantos jovens, gente, de tantas crianças. Lá, pequenininho, né? Aprender. Então, eu quero mostrar para vocês, gente, que dentro desses 25 anos, o projeto Pensa fez e faz a diferença. Vamos acompanhar. O projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, conhecido carinhosamente como Pensa, leva a educação musical a cerca de 500 crianças e adolescentes. E hoje nós fomos convidados a prestigiar um bonito recital, onde os usuários mostram um pouquinho de todo o aprendizado adquirido durante o semestre. O intuito do Recital do Pensa é, a gente costuma dizer, que é uma prestação de conta para os pais, né? Os pais e os responsáveis pelas nossas crianças. É o resultado de um semestre, né? De um trabalho feito durante o semestre. E é onde a gente tem a felicidade e a oportunidade de mostrar para os pais e para toda a comunidade o resultado do nosso trabalho lá no Pensa. O repertório é bem eclético, né? A gente tem de tudo. Desde Bach, Beethoven, até Chitãozinho e Chororó. Quem for vir a prestigiar, né? Quem estiver aqui no auditório, vai sair regada de música boa. A gente ensaiou bastante, esforçamos muito. Acho que vai ser uma apresentação ótima. Pensa para mim, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Eu diria, assim, que mudou bastante coisa na minha vida. Também sobre a percepção de música. Sem dúvida nenhuma, é uma noite muito especial porque nós vemos um pouco o fruto do trabalho de muitas pessoas, né? Dos professores, dos instrutores, de toda a equipe que acompanha o projeto social. É o fruto também do trabalho dos que contribuem para que a gente possa realizar este projeto social aqui no santuário. E é também a noite de vermos o fruto do que as crianças estão aprendendo, né? O resultado desse trabalho tão bonito da educação musical. Então, sem dúvida nenhuma, é uma noite de muita alegria, de muito agradecimento. É uma noite da gente poder perceber aí os passos que estão sendo dados e vermos já os resultados, né? Aquilo que vai impactando na vida das crianças, de suas famílias. De fato, a música tem um impacto muito grande na vida das crianças e de suas famílias. Então, nós, aqui no santuário, nos sentimos muito felizes, muito orgulhosos por este projeto, o Pensa, e queremos continuar, levar adiante essa missão, continuar esse trabalho tão bonito. É isso mesmo, a música é a arte, a música educa, a música nos ajuda a rezar, a música nos faz cantar as glórias de Maria, os seus louvores. 25 anos da família dos devotos, o projeto Pensa, projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, mantido pela nossa família. Aliás, ontem nós tivemos o Arquivo A, né? Dizendo, falando, celebrando esses 25 anos de história, numa bonita recordação. E quantos outros projetos sociais que são mantidos graças à sua generosidade. Por isso, a família dos devotos constrói gente, transforma vidas, também por meio da música. E hoje, à tarde, aqui, o nosso projeto Pensa vai estar se apresentando também, né, Ana? Sim, eles prepararam um momento especial, né? Teremos uma camerata aqui, mas antes da camerata teremos uma surpresa, que será a banda marcial. Mas tem que vir pra ver, tem que estar aqui pra ver o que eles prepararam, a surpresa que eles prepararam pra esse momento. Será um momento lindo, viu? É belíssimo, né? Com certeza. Belíssimo. A você que acompanhou agora, né, esse trechinho aí do recital do Pensa, você que faz parte da família dos devotos, pode dizer com orgulho, viu? Olha, eu faço esse projeto crescer cada vez mais. É seu, tá? Ana, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vamos seguir em frente, né? Sim, e nós esperamos os devotos aqui, também que acompanhem pela Rede Aparecida. Será uma programação intensa. Amanhã teremos um dia de muita oração, mas também de muita celebração e festa aqui nesse espaço. Por isso, você que está aqui próximo da nossa região, venha participar conosco. E quem, infelizmente, não pode estar aqui, fique feliz, acompanhe tudo de casa, reze conosco, ligue através do 0300, 210, 210, deixe a sua intenção, partilhe como está sendo essa festa. Nós estamos aqui para te atender, para te acolher, tanto no santuário, quanto através também da nossa equipe de comunicação, da nossa equipe lá da Central de Atendimento. Muito bom. E você, quando vem para cá, pode encontrar com a Ana aí, olha, acompanhar, dar um abraço nela, né? E chegar. Gente, pode chegar, pode sentar, que agora eu vou dar de presente para vocês uma canção belíssima, cantada pelo irmão Alain e pelo Juninho, é claro, né? Com a nossa programação da TV Aparecida. Para a gente ir para o intervalo, que daqui a pouco tem mais bênção para você. E vamos de música bonita. Vamos lá. Parabéns, Ana. Obrigado. Vamos acompanhar. Venha para Aparecida. Esse convite é bom demais. Ô, gente, ô, Juninho, vamos cantar para essas famílias que já estão aqui. Quero contar para vocês ficarem em pé. Vamos chegar aqui mais pertinho do palco, os romeiros, os peregrinos. A gente vem ao santuário para rezar, para ser abençoado por Nossa Senhora. E para a nossa família dos devotos. Todo mundo vai cantar, você conhece. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Como é que é? É dia 12, é dia oracional mariano. Estamos começando a celebração dos 25 anos da família dos devotos da mãe aparecida. Virgem Mãe tão poderosa, aparecida do Brasil. Mãe fiel aos seus devotos, de cor morena uniu os filhos seus. Mãe, és rainha dos peregrinos, que vem de longe para te saudar. Mãe venerada, sejas louvada, é seu orgulho do Brasil. Cadê a salva de palmas da mãe aparecida, nossa padroeira, para a família dos devotos. E agora nós vamos para onde tudo começou. Mãe, teu nome ressurgido, dentro das águas de um grande rio. Espalhou-se como o vento, de sua norte pra nós surgiu. Mãe caridosa, sempre esperando, de mãos erguidas os filhos teus. Tu és rainha do mundo inteiro, aparecida do Brasil. Lindo, né? Aparecida do Brasil. E olha, gente, esse momento tão especial, né? Que a gente se coloca diante de Nossa Senhora. Que ela interceda por você, pelos seus desejos, pela sua vida, cada passo. Tudo que você fizer, vai com fé. Gente, sem fé não dá, e não dá mesmo. Com a graça de Deus, nós temos Nossa Senhora, a nossa mãe. 0-300-210-1210 é o nosso telefone, pra você ligar e participar ao vivo. Quem tá chegando, pode chegar, pode sentar, que nós estamos em família. Alô, Salete, bom dia. Bom dia, tudo bem, não sei. Tudo, minha linda. Você fala de qual cidade? De Balmeário Camburu. Santa Catarina. Que bênção, Salete. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Coloquei o tijolinho ali. Tem o meu nome. Oi? Tem o meu nome no tijolinho ali da... Ah, tem o seu nome no tijolinho. Que bom, você faz parte da família dos devotos. Salete, olha que linda a nossa história, e você faz parte dela. Eu ia pra lá, mas agora faleceu. Meu marido não tem como ir, né? Mas uma hora eu vou. Vem sim. Se Deus quiser. Ô, Salete. Oi? Me conta, como tá seu coração? Ah, tá batido, né? Mas e o quê? Eu sei. Péssima, tem uma Nossa Senhora, vocês ali, tudo bem, graças a Deus. Tá tudo te levando, né? Faz quanto tempo, Salete, que ele faleceu? Eu queria missa, é quatro anos agora. Desse mês que ele faleceu. Você tem quantos anos? Eu tenho 76 anos, fiz esse mês passado. Ô, Salete. Peço a Nossa Senhora que interceda por você, que a cada dia seja um pouquinho como você falou, eu sou um tijolinho aí, mas então que a sua fé seja realmente um tijolinho dentro do seu coração, pra ir te fortalecendo, pra ir estendendo firme e forte o seu coração, a fé, a esperança. Olha só, pensa que ele foi tão bom na sua vida, né? Pensa sempre nos momentos bons, como o irmão ensina a gente, bons pensamentos, bons sentimentos, pras boas ações, Salete. Um beijo no seu coração. Que bom que você ligou e desabafou um pouquinho o que você tá sentindo. A gente tá rezando por você. Como é bonito, né, irmão? É verdade, Dani, até porque nós somos corações em sintonia. Então, Salete, que Nossa Senhora console o seu coração enlutado, de todas as famílias. Vamos rezar pelos saudosos devotos de Nossa Senhora. Daqui a pouquinho a missa de Aparecida, esse dia 12, de oracional mariano. Vamos colocar uma intenção especial pelo falecimento do seu marido, viu, minha querida? Ô, Dani, nós já estamos aqui, ó, no meio do povo, no meio dos devotos. Quem tá feliz da vida, diga eu! E cadê a salva de palmas? Eu quero começar com esse nosso querido aqui. Bom dia, como é que é seu nome? Quantos anos de família dos devotos? Bom dia, meu nome é Robson, desde 2002, 22 anos. E o seu boné de representante? É, Nossa Senhora é tudo pra mim. Que coisa boa, gente. A alegria de ser devoto, a alegria de ser família. Essas são as queridas que a Ana, agora há pouquinho, falou. Bom dia! Bom dia, é uma alegria estar aqui participando dessa festa, 25 anos. Família dos devotos unida. E digo pra você que tá do outro lado, venham pra cá. Continue ajudando, porque tá belíssima a nossa igreja. A casa da mãe é o melhor lugar pros filhos estarem. Eita, nós! Falou e disse, falou e disse. E a senhora trouxe uma intenção especial, uma bênção da mãe aparecida com a senhora. Pede, minha querida. Trouxe. Trouxe, sim, a bênção do padre Camilo. E daquela irmã também, a irmã custódia. Que eu sempre vejo na televisão, quando eu estou em casa. E a senhora vai encontrar esse povo, tudo aqui, esse final de semana, viu gente? Vai receber o abraço, vai receber o carinho, vai receber a bênção da mãe. E pra todos vocês, viu gente? Quem é do estado de São Paulo aí? Deixa eu ver. Ótimo. Minas Gerais, tem gente já também. Vamos conversar com esse povo, vamos vir pro lado de cá também. Bom dia, e o senhor é de onde? Sou do Paraná. Ótimo, tem Paraná também. Qual é o nome do senhor? Altemar. Altemar veio com uma rumaria pra cá esse final de semana? Eu só cheguei a momento da noite. Vamos ficar pra essa festa da família do Zevon? Graças a Deus, até segunda-feira. Coisa boa, bem-vindo Altemar, bem-vindo os paranaenses e vocês, queridos. Bom dia. Nós somos de Santo André, eu e minhas primas e irmãs. Viemos agradecer, muitas graças recebidas. Muitas, muitas. Que bom, aqui é lugar pra gente celebrar, pra gente agradecer. Vem pra pedir, agradecer ou celebrar. Quem tem fé, ninguém segura, não é assim, Dani? Não, e é verdade, viu? E eu tô achando muito bonito, sabe por quê, irmão? O que é mais legal de tudo é a gratidão, né, Juninho? Como é bonito a gente pede a Deus, Nossa Senhora intercede por nós nos nossos momentos, mas como é bonito agradecer. Isso é verdade, Dani. Ter um coração grato por tudo aquilo que Deus nos dá e nós podemos oferecer uns com os outros. Nós construímos esta linda história. Ninguém faz nada sozinho. É um, cada um com o seu pouquinho, mas é um pouquinho, que é um muito, né? Que é um coração ofertado. É uma vida doada. Então, todas essas vidas, nós queremos bem dizer e agradecer a Deus. Muito bom. Coração generoso, né, Dani, Juninho? É o que a gente vê nesses devotos, queridos. E o que é interessante aí, Juninho, sempre fala, quanto é que custa, irmão, pra ser da família dos devotos? É o pouquinho que você pode. O pouco com Deus é muito. Com Nossa Senhora fica melhor ainda. E com tantos corações generosos é a nossa família dos devotos. Ô, Dani, hoje tem um grande show aqui, viu? Que horas vai ser? Sete da noite. Quem vem, gente? Quem vem? É pra vocês, hein? É pra vocês, hein, viu, gente? Sete da noite. Acabou a celebração lá. Oito. Oito horas. É porque a celebração é seis. Os universitários. Oito. Isso mesmo. Os nossos universitários são ótimos, né? Ô, gente, a celebração, seis horas da tarde, você vai acompanhar pela TV Aparecida. A bênção da Capela da Pesca Milagrosa e a consagração do Novo Altar. Seis da tarde. A celebração vai ter uma hora e meia hoje. Porque vai ser de muitas bênçãos. E oito da noite, oito da noite, aqui, não perca e ao vivo pela TV Aparecida, um grande show da fé, desses 25 anos de bênçãos e graças. Gente, por falar em gratidão, quero agradecer essa equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer. Agradecer a você. Agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente pra bênção da manhã chegar em tantos lares e corações. Obrigada. Se cuide, tá? Porque você é precioso e preciosa a Deus. Vamos aproveitar que hoje é o presente que Deus nos deu. Então vamos caprichar, encerrar o nosso programa com música. Obrigada, Julinho. Obrigada, irmão. Isso mesmo. Obrigada, Dani. Tamo juntos. E o Dani é presença confirmada já aqui. Ô, gente, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a paz. Que Deus continue nos reunindo como família dos devotos por intercessão da Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente vai cantar assim, ó. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. Vamos lá. A paz que só o amor é que nos traz. A paz da nossa casa, nas ruas, no país. E a bênção da justiça que Deus quis. A paz da nossa casa, nas ruas, no país. E a bênção da justiça que Deus quis. Pra você. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz da nossa vida, no nosso...